Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. No programa de hoje, iremos dar prioridade aos 40 anos do documento de Santarém. Santarém, 40 anos depois, inclusive é o nome da matéria que saiu no Voz de Nazaré, ainda no mês de julho, referindo-se a este encontro muito importante dos bispos do Regional Norte II que ocorreu em Santarém. Este encontro, na verdade, vem comemorar e corroborar a preocupação dos bispos com a região aqui amazônica. Uma região muito interessante porque ela é desafiadora, tanto do ponto de vista econômico, social, quanto do ponto de vista da evangelização. E convidamos, nada mais, nada menos, que o nosso Padre Cid, o Padre Raimundo Possidônio, que participou do encontro como assessor e ajudou muito neste momento e conhece bem a história e vai nos falar um pouco sobre esta preocupação da igreja na Amazônia. Boa noite, Padre Cid, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui. Na verdade, eu falei agora na abertura, a Amazônia é uma região diferente do ponto de vista econômico, social. Já sabemos isso, todos os dias nos jornais a gente vê. Mas também do ponto de vista da evangelização, não é, Padre Cid? É verdade. Nós estamos já às vésperas de celebrar 400 anos de evangelização. A Amazônia, em termos de Brasil, talvez tenha sido o último lugar onde chegou o trabalho evangelizador, do processo de colonização e de evangelização do Brasil, portanto, um século mais ou menos depois que começou em outras regiões. Porém, aqui, acho que a presença da igreja foi e é muito marcante. Se nós olharmos a história desse processo evangelizador, da presença da igreja, realmente é uma presença que, além, podemos dizer assim, de evangelizar, que é o trabalho próprio da igreja, de catequizar, etc., foi um trabalho também dentro dessa linha social, política, econômica também. A gente vai olhar o trabalho das ordens religiosas aqui na Amazônia, no passado, seja na primeira fase da evangelização, no século XVII, XVIII, seja no segundo movimento de evangelização, em século XIX, século XX, você vai perceber que a presença da igreja, ela, como se dizia, é civilizadora no sentido de que, além do processo evangelizador, da educação da fé, tem também um processo de formação da consciência, formação para a cidadania, a igreja como educadora da sociedade. A gente lembra que já desde o primeiro momento de evangelização, cada aldeamento e cada missão dos religiosos aqui, que se estendia de leste a oeste, são 3 mil quilômetros mais ou menos, até no mais distante rincões da Amazônia, tinha sempre uma escola, tinha sempre uma escola. A igreja começou realmente a, digamos, transformar essa realidade, lógico, com todas as luzes e sombras desse processo, mas do ponto de vista daquilo que é a formação da sociedade, a igreja deu uma grande contribuição, tanto nos séculos passados, no século XIX e XX, eu diria hoje talvez um pouco menos nesse sentido, mas o trabalho de evangelização não deixa de ser também um trabalho de conscientização para a cidadania, a formação de uma consciência também, participação na vida da sociedade. Então esse trabalho a igreja sempre fez, realmente, como você diz, é um trabalho que vai além das fronteiras, digamos, típicas, daquilo que seria um trabalho propriamente evangelizador. Tem aquela coisa urbana, da sua paróquia, que era as redondezas, há desafios muito grandes na Amazônia. A gente está falando dos 40 anos depois do documento de Santarém, que ocorreu em 72, um documento muito robusto, com o Ecos do Vaticano II, da Conferência de Medellín, influência já do Papa Paulo VI, mas antes de Santarém, já na década de 50, os bispos já tiveram uma primeira reunião, já vislumbrando a necessidade de se debater estas questões. Conte um pouco para nós desta história pré-conciliar, vamos usar essa expressão, porque o concílio para nós, de 62 a 65, ele é um acontecimento retumbante em toda a igreja, em toda a igreja do mundo, então, logicamente, para nós também. Então, antes do concílio, que já trouxe estas questões sociais, a implicação da nova evangelização, como é que os bispos, em 52, pensavam a situação da Amazônia? Até nisso, eu diria, a igreja na Amazônia é um pouco diferente das outras regiões. Pioneira, diríamos assim. Pioneira, realmente. Exatamente porque, neste ano, em 52, já se vislumbrava um projeto de integração da Amazônia ao resto do Brasil, como se falava naquela época. Então, se vislumbrava aqui a realização de grandes projetos, estradas, institutos de pesquisas, aeroportos, sistema de vigilância, aquelas coisas que um banco de crédito, de fomento, sobretudo naquela época era voltado para a exploração da borracha. Então, o lançamento dessas ideias preocupou os bispos. Então, eles, antes mesmo da criação desses institutos ou dessas instituições, os bispos se preocuparam, junto com a anunciatura apostólica, se reuniram em Manaus, em 1952, antes da criação da CNBB. A CNBB foi criada em outubro de 1952 e eles se reuniram em junho, julho de 1952. Naquela ocasião, estava sendo realizado um congresso eucarístico, não era nacional, mas era o segundo congresso eucarístico de Manaus. Famoso. Foi muito importante porque foi lá o núncio, tem uma parte da igreja que esteve lá presente, do Brasil e havia a elevação da diocese de Manaus, a arquidiocese e o primeiro bispo, coincidentemente ou curiosamente, digamos, que foi escolhido para ser o arcebispo de Manaus, que era Dom Alberto Ramos. Então, o núncio era Dom Carlos Chiarlo, que convocou os bispos para essa reunião. E aí, já ali, naquele momento, no primeiro grande momento da preocupação da igreja com a Amazônia, de fato, os bispos dizem, olha, a Amazônia vai mudar. Essas coisas vão provocar um impacto muito grande na região. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que, como pastores, ter um olhar diferenciado para a situação que vai ser criada na Amazônia. Aquela história de um vazio demográfico, aquela história de só andar pelos rios. Então, eles já vislumbravam, de fato, mudanças substanciais na região. Essa foi a primeira, o primeiro grande encontro. Eu lembro aqui uma curiosidade em relação a isso, que em 1953 foi realizado o nosso Congresso Eucarístico Nacional. E a primeira reunião da CNBB, a primeira Assembleia da CNBB, que nós chamamos Nacional, foi realizada aqui em Belém. Praticamente todo o episcopado veio para cá. E era a oportunidade, realmente, de formalizar esses encontros, por causa da dificuldade de transporte, essas coisas. Então, eles aproveitavam esses eventos para poder se encontrar. E depois, voltando aqui para a história dos nossos bispos, em 1954, novamente, eles se reuniram aqui em Belém. E a preocupação era um pouco essa, tipificar realmente o que é uma prelazia, que até então não havia um conceito muito claro do que eram as prelazias, o que significava isso em relação a Santa Sé, a motorização das prelazias. Então, você imagina que a dificuldade, se hoje há dificuldade, imagine aquela época dos bispos ou dos padres trabalharem aqui na região com canoas ou ainda se mover a remo e tal. Então, eles estavam preocupados em conseguir, de fato, que os barcos, as canoas, tivessem motores. Imagine que é uma preocupação pastoral significativa nessa época. A preocupação com o apostolado no meio dos índios, a preocupação com a formação de um clero autóctone, nas 1854, eles já se preocupavam com isso. Um clero que pudesse sair da Amazônia, formar-se na Amazônia para poder falar a linguagem da Amazônia, entender os problemas, porque antigamente todos estudavam fora. Isso aqui, e a maioria dos missionários era estrangeira, das congregações religiosas que vinham para cá. Então, não havia, assim, só no Semanaus e Belém, por exemplo, tinham seminários, tinha uma formação ainda fundamental, depois de mandar os padres estudar fora, com todas as dificuldades que isso implicava realmente. Enfim, acho que essas questões que foram colocadas, isso depois do Congresso, durante o Congresso Eucarístico, e isso realmente vai surtindo o efeito, digamos, de uma colegialidade, de uma consciência colegial. Não é só um bispo que se preocupa, que é protagonista disso ou daquilo, mas é o colégio todo, os bispos todos. É uma linha, podemos dizer, de ação, de compreensão da Igreja e de ação da Igreja, de uma forma conjunta, de uma forma colegial. Depois houve um outro encontro, em 1957, aqui também em Belém. Nesse encontro veio o Núncio, naquela época, e o presidente da República, que era o presidente Juscelino Kubitschek. Ah, ele veio aqui. É, ele veio aqui em Belém para assinar convênios com as dioceses e prelazias, as arquidioceses também. E exatamente por quê? Porque a Igreja, a partir de 1952, a partir de 1954, tinha essa preocupação de realmente trabalhar também essa questão da educação, da nossa população aqui, havia escolas, hospitais. Esse aspecto que a gente chama de que seria do poder público. Exatamente. A Igreja assumia. A Igreja assumia. Essas questões. Não era só a missa. Exatamente. O governo não tinha condição de implementar escolas na Amazônia toda e tal. Então, lembrando daquilo que eu falava antes, que a Igreja, desde que chegou aqui, teve essa preocupação de formar a pessoa, então, as escolas que havia nas missões, a Igreja sempre teve essa vocação, digamos, de educar as pessoas e formar a sociedade a partir das bases cristãs e tal. Então, é uma teia. Chamamos hoje de rede isso. Então, é realmente uma estrutura bem montada que tem os seus efeitos na sociedade. Então, o governo vem fazer convênios para implantar escolas profissionalizantes, assistência social, as políticas públicas, elas passavam pela Igreja, praticamente. Essa teia, essa rede de instituição. Era no Colégio das Freiras, dos religiosos, era o hospital... Era a escola paroquial. Enfim, era a que dava a instrução, porque o governo não tinha. Então, o presidente Juscelino veio para, com convênios, poder dar algum repasse, talvez. Exatamente. Mas é interessante essa preocupação dos bispos e, muitas vezes, a gente não sabe desta história, que a Amazônia sempre foi olhada com carinho especial pela Igreja, pelos bispos deste regional, porque ela é desafiadora. A gente poderia quase dizer assim, onde o Estado não chega, que seria só a responsabilidade, e a Igreja chega. Então, essa missão era percebida, evidentemente, pelo poder público e ali havia, evidentemente, essa parceria. Depois, houve outros momentos de encontros em Manaus, em Belém. Ainda não havia, provavelmente, essa preocupação, embora a CNBB já tivesse a preocupação, mas ainda não havia implementado os regionais. Então, aqui havia uma espécie no secretariado comum para a Amazônia toda, assim como havia para o Nordeste todo e tal. Então, os bispos se reuniram aqui em Belém, antes de ir para uma das sessões do concílio, para pedir duas coisas para a CNBB. Uma, isso foi em 1964. Uma seria a criação de uma espécie de um instituto, realmente, de um colégio, que pudesse formar aqui os futuros padres. E a outra era a criação dos secretariados. Aqui, por causa da distância, então, dois secretariados, que depois foram chamados de regionais, um aqui em Belém e outro em Manaus. Lá em Roma, quando a CNBB se reuniu, em 1964, 1965, então, foi referendado, esses pedidos foram referendados, foram aceitos. Então, já desde lá, ficou essa possibilidade da criação de institutos para a formação do clero local. E depois foi executada essa questão da criação dos dois regionais. Mas foi depois, em 1967, mais ou menos. Então, mais uma vez, os bispos se reuniram para discutir essas questões de ordem prática. E a questão é exatamente essa, as distâncias, a dificuldade de comunicação. Então, eles aproveitavam esses momentos significativos. Em 1968, eu lembro aqui, houve um evento significativo dos bispos, em que eles se reuniram, não todos os bispos, mas para lançar um memorial, em 68, portanto, em 68, no início do ano, em 68, eles se reuniram para, digamos assim, jogar algumas questões diante do governo federal por causa da implementação já da chamada Operação Amazônia, a criação da Sudã, do BAS, essas coisas. A Belém-Brasília já tinha sido construída, já se relumbrava as outras estradas. Já se poderia dizer que a preocupação com esses projetos, esses mega projetos para a Amazônia, como utilizar, ocupar, extrair, isso já, naquela época, há 40 e poucos anos atrás, já era uma grande preocupação. O que fazer? Porque vão, o projeto Sudã, os outros projetos, o que fazer aqui? Quer dizer, cuidado, como é que você vai entrar na Amazônia? Como é que você vai deixar a Amazônia? Acho que essa preocupação não é tão recente. Você percebe o caminho, 52, se avilumbravam, todos esses impactos. Nós chegamos em 68, parece que a situação não mudou muito. Então, os bispos passam, digamos assim, a tomar consciência de que este projeto de implementação do desenvolvimento aqui na Amazônia não estava dando resultados esperados. Eu tenho até aqui um texto interessante nesse memorial que os bispos dizem assim, baseados já nas diretrizes, do Vaticano II e, sobretudo, de uma encíclica famosíssima chamada Popularum Progressi do Pablo Luceno. Ele já tem uma informação diferente na cabeça, digamos, e uma consciência diferente das coisas, daquilo que é a Igreja, daquilo que é a realidade. Então, não é uma coisa à toa, não é uma coisa que surge da cabeça de um iluminado. Na verdade, é a doutrina da Igreja que vai nessa direção. Ah, porque é uma ideologia, porque não sei o que a Igreja... A Igreja faz isso baseado na sua própria realidade, na sua própria experiência, nos seus fundamentos. Não precisa pegar nada de ninguém. Então, a Popularum Progressi vai dar essa consciência que os bispos precisavam para dizer o seguinte, olha, proclamamos que, se a Amazônia é um desafio, nós aceitamos. E diziam mais ainda, precisamos adotar uma nova maneira de compreender a realidade amazônica, de reformular nossa estratégia de ação para enfrentar a realidade e desenvolver uma nova atitude para enfrentar os problemas da região. Então, isso tem um significado muito grande. Claro. Eu diria, nesse amadurecimento de uma consciência nova, eu diria, nova da Igreja, nova, mas tão velha ao mesmo tempo, porque isso já vem desde muito tempo, e o posicionamento da Igreja. que aos poucos, aos poucos, a Igreja vai saindo dessa, vamos dizer, dessa posição mais assistencialista, dessa posição de paternalismo e tal, e vai tomando consciência de que precisa envolver mais o povo, precisa ouvir mais o povo. Essa posição já é uma escuta, realmente, de uma realidade que não está funcionando direito. E o progresso do homem só pode ocorrer se tiver o respeito à dignidade do homem e à dignidade da natureza. Na verdade, a essência da população é um progresso, é essa, o que a Paulo Silva coloca o progresso dos povos não é uma coisa que deve ser ditada pelas leis econômicas puramente, mas se não resgatar o homem na sua integridade, cai por terra. Aí vem aquele célebre expressão das condições menos humanas para condições mais humanas que Medellín pegou. Então, quer dizer, os bispos estavam respaldados realmente em fundamentos, em princípios, evangélicos, em princípios da doutrina social da igreja. Bem, estou aqui conversando com o padre Cid sobre os 40 anos do documento de Santarém. Fizemos um pouquinho da história de 52 até 72 e no próximo bloco vamos entrar mais diretamente neste documento. No saio daí, vamos com um pequeno apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema dos 40 anos do documento de Santarém. Estou recebendo o padre Raimundo Possidoni, o nosso padre Cid, como a gente gosta de chamar, paroco aqui do Santuário de Fátima, a quem a gente saúda na sua pessoa, os paroquianos, que são fiéis aqui da TV Nazaré, da Rádio Nazaré, coordenador de pastoral da nossa arquidiocese. Uma pessoa famosa para o Cid. Imagina. Não vou dizer que ele foi meu professor, porque vai... Mas vamos falar do tempo aqui. Eu queria mostrar aqui na edição de 13 a 19 de julho da Voz de Nazaré, nós tivemos o nosso jornal Voz de Nazaré que você pode adquirir, aqui a gente faz um pouco de propaganda, não é pecado. É, não é pecado fazer um pouco de propaganda. Tanta coisa para ler, às vezes, tantas bobagens nas bancas, não é padre Cid? É verdade. E o Voz de Nazaré foi todo repaginado, deixa aqui fazer um propaganda do nosso jornalzinho, todo repaginado aqui, você pode toda semana ter condições de ler alguma coisa digna e importante. Aqui está Santarém, 40 anos depois, a foto onde houve o encontro, só para registrar quando foi importante. E também tem o documento que o padre Cid trouxe, ele como um bom historiador, guarda as coisas e a gente aproveita para mostrar que em 72 saiu este documento, podemos dizer assim, diretrizes nas quais os bispos pensaram e se pautaram na ação pastoral na igreja desde aquela época. Cristo aponta para a Amazônia. Aqui embaixo, essa é a famosa frase do Papa Paulo VI que enviou uma cartinha para os bispos e inclusive aqui no final do documento tem a conclusão que os bispos fazem, exatamente usando a frase do Papa. Em mensagem que se dignou enviar ao povo brasileiro em outubro do ano passado, nosso pontífice amigo Paulo VI colheu nos lábios de Maria o feliz preceito das bodas de Caná. Olha que bonito. Fazem tudo que ele vos disser e perguntou o que é que ele nos diz agora ele aponta para a Amazônia. Olha que bonito, sugestivo. É verdade. Então, este documento foi um marco. Um marco. Fala um pouco para nós sobre isso. Só para, assim, talvez fazer o gancho com o que nós estávamos falando no bloco passado em 1971 foi realizado um seminário no Rio de Janeiro onde estava a sede da CNBB naquela época para tratar exatamente da Amazônia. Então, os bispos se reuniram os bispos do Brasil inteiro se reuniram preocupados com a situação da Amazônia e fizeram um seminário lá. E este seminário apontou para algumas propostas que poderiam ser realizadas aqui inclusive a criação do famoso projeto Igrejas Irmãs na Igreja do Brasil preocupada em ajudar a Igreja da Amazônia a realização desse encontro de um encontro a criação de institutos de formação aqui para a região onde se apontava para isso e de outras instituições que poderiam muito bem ajudar no desenvolvimento da ação evangelizadora aqui. Então, o seminário do Rio de Janeiro foi a preparação mais imediata para o encontro de Santarém e então em 1972 havia só os dois regionais naquela época norte e norte dois os bispos todos se reuniram você pode ver no final do documento que tem a assinatura digamos dos bispos todos que estavam aí participando desse evento foi um encontro só de bispos foram dois ou três assessores apenas que participaram e praticamente todos os bispos que participaram todos já estão na casa do pai e esses bispos então já baseado em todas essas formulações todas essas proposições que vem da sua caminhada no passado eles e tendo como pano de fundo essa realidade da Amazônia ele inclusive faz uma introdução muito interessante daquilo que mais nos preocupava naquela época então eles escolheram duas diretrizes como era típico dos documentos da igreja eu diria a igreja do Brasil ela tem PHD em formulação de planos desde 1962 o plano de emergência depois com o plano de pastoral os planos que vem se sequenciando desde lá então baseado um pouco nesse já nesse desenho de planos de pastoral então a igreja escolheu duas diretrizes dentro do contexto da época plenamente compreensíveis a linguagem a linguagem que se usava naquela época encarnação na realidade que eu diria é uma antecipação daquilo que seria hoje a discussão sobre enculturação e a evangelização libertadora então são duas colunas duas diretrizes duas balizas fundamentais que vão fazer escola digamos que vão direcionar realmente toda a missão da igreja a partir daí e quatro prioridades exatamente em função da realidade que nós temos aqui tínhamos aqui a formação dos agentes de pastoral seja os padres seja os leigos que é o impulso que o Vaticano deu a participação do laicato na igreja e sobretudo ainda tendo naquela época ainda um pouco toda o modelo da ação católica que estava em vigor ainda naquela época a pastoral indigenista grande preocupação com o mundo indígena aqui da Amazônia que estava sendo aí também já naquela época mais uma vez já havia eu não sei o CIMI o Conselho Indígena o CIMI foi fundado alguns meses antes em 72 já era uma preocupação já era uma preocupação está fazendo 40 anos também o CIMI agora depois a pastoral nas estradas chamava estradas e frentes pioneiras porque aquela época além da Belém Brasília já tinha a construção de outras estradas transamazônica se vislumbrava a construção dela a Cuiabá-Santarém Cuiabá-Porto Velho Manaus Boa Vista sai da ótica dos rios quer dizer não é que saia mas acrescenta a ótica dos rios a ótica já das estradas você vê a mudança que esses projetos provocaram uma coisa é você ter a geografia dos rios toda a cultura que nos envolve Iberinha da floresta de repente aparecem as estradas o fenômeno migratório é muito grande tanto que quando se fala de frentes pioneiras o que é isso? é preocupação com o fenômeno migratório daquela história do homens sem terra para terra terra sem homens para homens sem terra então o fenômeno migratório que chega aqui a criação das rurópolis agrovilhas os travessões das estradas um mundo de gente que chega aqui criando uma sócio-diversidade muito grande dentro do contexto amazônico a igreja que se preparar para isso e alcançar essa realidade nova que está chegando aqui que não é mais aquela só tradicional e as comunidades cristãs comunidades cristãs de base era esse o nome que se dava porque se tem uma coisa que digamos funcionou que pegou na igreja foram essas duas coisas a participação dos leigos e a sua formação e as comunidades eclesiais ou cristãs a igreja deve muito a essas comunidades porque o clero rarefeito o clero de fora as dificuldades infraestruturais para se chegar mais diverso ao mês ou duas vezes ao ano olha lá então o conselho vaticano segundo ele abriu as portas para a participação do laicato e uma coisa que talvez a gente não tenha consciência do alcance e da força do poder que tem a força da palavra a força da palavra de Deus então se formar os leigos para eles poderem ler a bíblia explicar a bíblia celebrar a palavra isso muda por completo a feição de uma igreja a igreja fundada sobre a palavra graças a Deus hoje nós estamos entendendo isso com a Dei Verbo por exemplo que é fantástica para nos ajudar a entender o poder da palavra de Deus e a Verbo Domine agora que é fantástica também para ajudar a entender essa centralidade da palavra e a necessidade evidentemente que nós temos de fortalecer ainda mais essas pequenas comunidades que estão por aí então essas quatro prioridades realmente foram um marco de mudança substanciar na eclesiologia local e só para complementar em 74 foi realizado um encontro em Manaus para avaliar os dois anos já de Santarém e ali se acrescentou um tema uma proposta pastoral que foi a juventude naquela época já se vislumbrava exatamente isso um dos segmentos da sociedade mais atingidos por essas mudanças é a juventude então a igreja tinha que trabalhar mais fortemente com a pastoral da juventude com os grupos de jovens naquela época estava em alta podemos dizer assim cada paróquia que tinha um grupo de jovens muito bem formado dentro desse condicionamento da época evidentemente então o documento de Santarém ele foi um marco para o presente e para o futuro eu diria toda a vida da igreja os efeitos dessas intuições de Santarém elas estão presentes eu diria até hoje na vida da igreja foram muitas comunidades cristãs e eclesiás de base criadas porque Medellín falava muito disso também da importância dessas comunidades houve uma proliferação muito grande na década de 70 no Brasil inteiro se falava aquela época nos 10, 2000 aliás desculpe em 1980 90 80 mil comunidades eclesiás de base espalhadas em todo o Brasil e a gente calcula que só aqui na Amazônia tinha cerca de 20 mil porque de fato cada lugarzinho onde tinha um agrupamento humano se formava aquela comunidade como responsável que ficava ali responsável pela catequese pelo culto da palavra cada domingo e aí vem uma coisa que é muito importante nessa história é a formação desses agentes eu lembro um pouco que a fundação do IPAR aqui no regional e do Senesc em Manaus foram dois institutos que fizeram com que os leigos de fato fossem bem formados os nossos leigos fossem bem formados a igreja deve muito esse instituto exatamente porque a dificuldade do sacerdote de locomoção de estar presente em todas essas realidades mais distantes preparou leigos para esse trabalho eles vinham aqui para Belém iam para Manaus passavam uma semana estudando tinham uma formação sequenciada sistemática com uma escola realmente de liderança com uma escola de fé e isso era o ano inteiro praticamente e o mais interessante é que a formação dos padres eu lembro um pouco desse momento que eu vivi era quase que concomitante a formação do padre a formação do leigo era quase que ao mesmo tempo feita e havia uma presencialidade também um interrelacionamento muito interessante com os leigos então quando o padre voltava lá para sua base ele tinha lá um conhecimento de que havia leigos com que ele podia contar para fazer o trabalho pastoral evangelizador e eu creio que a igreja deve muito ao desenvolvimento dessas prioridades a formação dos leigos e as comunidades eclesiais de base exatamente para manter a fé católica viva em todos esses rincões da Amazônia e o que ainda hoje de uma certa forma subsiste embora as mudanças que foram ocorrendo ao longo desse tempo globalização coisas mais assim exatamente mas as comunidades de base trouxeram realmente uma vivacidade muito grande em celebrar a fé celebrar a palavra e superar as dificuldades porque naquela época havia muitas dificuldades também econômicas financeiras então como é que a fé nos dá apoio para enfrentar as adversidades que a nossa comunidade vive então tinha muito essa ótica eu acho que é importante resgatar bem esta importância das comunidades eclesiais de base no movimento católico da igreja no mundo inteiro que é uma coisa bem da América Latina quer dizer aparece em outros lugares mas a América Latina despontou com que não foi só no Brasil acredito que em outros países da América Latina que ocorreram toda nasceu nasceram as comunidades nessa época de 70 que eu li certa vez eu me lembro agora o autor do artigo que mostrava que era a voz porque na década de 70 era a época das ditaduras na América Latina como um todo e era o local onde as pessoas podiam ter voz podiam ter voz podiam falar então também era uma experiência diferente de liberdade de libertação isso é um momento muito rico para a igreja exatamente porque acho que as comunidades através do processo da formação dos leigos dava aquilo que nós chamamos a consciência não só do papel evangelizador pastoral mas também do cidadão da consciência da cidadania que é uma coisa muito importante do ponto de vista da realidade da época a igreja contribuiu muito para isso para que a sociedade pudesse mudar também do ponto de vista econômico do ponto de vista ideológico cultural até então assim como a realidade causava um impacto muito grande dentro da igreja e a igreja teve que olhar isso com muito carinho também a igreja foi dando a sua contribuição para que essas situações às vezes degradantes da pobreza da miséria da exclusão e a questão da ordem política ela pudesse amadurecer na consciência das pessoas e pudesse aos poucos mudando também como realmente mudou graças a Deus a igreja teve esse papel também dessa educação política diríamos da formação política e daí vem o envolvimento eu diria até muito consistente de muitos cristãos dentro dessa realidade política a tal ponto de muitos nossos cristãos avançarem nessa muitos leigos despontaram nesse processo político aprendendo o que é a importância da palavra da partilha exato e se envolvendo com o processo democrático também acho que a igreja deu uma grande contribuição para isso e evidentemente vem o que? os choques as rupturas os conflitos porque antes era um modelo parceria com o Estado com as classes sociais mais altas de repente a igreja começa a ter uma outra postura e vem os choques os conflitos as perseguições até os matírios a morte de alguns membros da igreja e que não eram só bispos padres mas eram leigos também que na medida que tomavam consciência da situação tinha esse compromisso social político e isso gerou esses conflitos então diria Santarém repercutindo aqui o Vaticano II e Medellín realmente deu um rosto novo à igreja que a gente chama de rosto amazônico que é uma igreja enraizada na realidade na realidade nossa aqui e ao mesmo tempo apresentando um posicionamento cristão dentro desse contexto acho que essa é a a grande contribuição que o documento de Santarém deu a caminhar da vida da igreja aqui na região e houve vários outros encontros dos bispos aqui não teremos tempo suficiente sem dúvida para falar sobre vários encontros 97 2007 e outros da conferência episcopal dos bispos na verdade aqui do regional sempre trazendo temas novos e diferentes mas o documento de Santarém a gente vai falar no próximo bloco especificamente o que é que ocorreu neste encontro tão importante para nós não sai daí a gente volta daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa janela aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje dando prioridade aos 40 anos do documento de Santarém um documento importantíssimo que deu luzes novas a evangelização na Amazônia o Padre Raimundo Possidoni é o nosso entrevistado nosso convidado de hoje e que participou do encontro que ocorreu na primeira semana de julho de 2 a 6 de julho e precisamos dar um tempo para organizar o documento e agora o Padre Cid está aqui para nos explicar como é que foi o encontro de 2 a 6 de julho lá em Santarém Padre Cid foi muito interessante eu achei um evento muito significativo também porque depois de Santarém houve aí 3 encontros sempre com 2 regionais houve um encontro de 90 em Quarací que tratou da questão do meio ambiente houve de 97 comemorando 25 anos de Santarém que lançou um documento chamado a igreja se faz carne e arma sua tenda na Amazônia muito bonito de 2007 logo depois de Aparecida e aí já tem a participação de um terceiro regional aqui da Amazônia que é o Noroeste então praticamente toda a região que vem desde Pará, Amazonas e pegando os outros estados a participação de 36 bispos só faltaram dois bispos para esse encontro e os coordenadores de pastoral e mais alguns assessores este encontro foi muito bem organizado porque havia a preocupação já dos bispos uma preocupação anterior da comemoração dos 40 anos para não deixar passar em branco e para não ser só um evento comemorativo também mas que pudesse assim como os outros documentos ter essa preocupação de fazer com que a vida da igreja aqui na Amazônia ela pudesse continuar este curso ter essa dinâmica própria daqui da região e talvez até um parêntese em termos de curiosidade de vida de igreja o Episcopado Amazônico como tal é o único que se reúne por região pelo que eu sei nenhum outro Episcopado se reúne assim por exemplo Nordeste se reúne nos regionais diferenciados o Sul Sudeste e tal mas assim como região todos os bispos de uma região aqui na Amazônia é o único regional é a única região que faz isso reunindo os dois agora três regionais então você vê que tem essa experiência já esse lastro dessa experiência que vai acumulando realmente uma performance eu creio muito significativa em termos de trabalho pastoral de unidade de comunhão isso para para a igreja é muito importante o documento então ele fez primeira memória memória histórica desses últimos anos e depois os bispos e os presentes se lançaram na proposta de ver e agora o que nós vamos fazer os desafios da realidade atual o que nós vamos fazer o que nós vamos enfrentar e é interessante isso que o documento o documento as conclusões de Santarém de 2012 elas foram elaboradas lá não veio nada pronto nada preparado não houve um pré-encontro não houve um pré-encontro houve assim um encontro de organização o que se poderia deveria fazer e tal isso foi feito com os bispos no ano passado e depois no encontro em Santarém no início do ano então ali apareceram duas linhas podemos dizer assim muito claras que estão depois nas conclusões a primeira era exatamente a realidade que está aí então como trabalhar isso do ponto de vista da fé do ponto de vista do compromisso cristão tanto que um dos títulos que sai exatamente do documento é esse o compromisso profético de transformação que considera os desafios sociopolíticos econômicos da realidade amazônica então daqui saíram digamos quatro desafios interessantes o primeiro é a defesa de todas as formas de vida acima de tudo está a vida humana seja a realidade da biodiversidade ou da sociodiversidade não há uma uma deliberação de escolher somente a questão da biodiversidade mas também a realidade humana que está presente com toda a sua complexidade e também da sustentabilidade que é o grande tema hoje se fala em tudo que é encontro por aí sustentabilidade mas a partir das culturas indígenas quilombolas do ribeirinho dos migrantes que chegam aqui da Amazônia toda essa realidade do mundo urbano que está aí então como trabalhar isso depois uma outra preocupação é o avanço do agronegócio as fronteiras agrícolas que se abrem aqui na Amazônia em todas as direções sobretudo essa questão da mineração a questão das hidrelétricas foi muito discutido lá enfim e o aumento dos conflitos que isso gera por causa da luta pela terra a Amazônia com esses grandes projetos que vem sendo implementado desde 1953 aqui praticamente a Amazônia que não respeitou isso não respeitou os indígenas não respeitou os ribeirinhos os quilombolas e nem os migrantes que vieram para cá foram respeitados vieram para cá exatamente por causa dos benditos projetos e o que só aumentou foi a exclusão desse segmento exclusão desmatamento aí vem a consequência evidentemente de desenvolvimento sustentável algo que ainda estamos distantes de chegar lá e isso preocupa os bispos porque claro as populações sofrem as pessoas ficam sem referencial exatamente porque perde o referencial da terra perde o referencial da floresta perde o referencial inclusive da própria sobrevivência porque começam a ficar miseráveis saindo de uma condição de pobreza para uma condição de miserabilidade isso é o fenômeno da urbanização que é a terceira preocupação nós temos aqui na Amazônia o crescimento o surgimento de cidades da noite para o dia aparecem em uma velocidade incrível e isso provoca o esvaziamento do campo as cidades incham se criam megalópolis ou as cidades de médio porte ou de pequeno porte crescem da noite para o dia sem estrutura sem nenhuma estrutura gera favela gera problemas de violência violência enfim é realmente um processo acelerado de urbanização e eu diria de mudança da mentalidade também a consequência pastoral dessa questão da urbanização realmente é muito grande aí vem o aumento do uso das drogas também que é o fenômeno o fenômeno mundial que a Amazônia está no olho do furacão o tráfico de armas mas o problema da prostituição da prostituição muito forte essa questão da é um problema que está aí o tráfico de pessoas pessoas humanas a Amazônia está cheia dessa problemática e depois a ausência do Estado na aplicação das políticas públicas isso foi detectado lá e a garantia de direito e infelizmente na contrapartida é o apoio e o incentivo do Estado para a realização dos grandes projetos que também vem ali acolhitado como a gente diz do aumento da corrupção nas instâncias e organizações públicas nos organismos públicos então na verdade isso aqui é um retrato daquilo que é a Amazônia na atualidade todos esses quatro desafios e aí a igreja tem que trabalhar isso além de ter já as estruturas clássicas podemos dizer assim desses enfrentamentos as pastorais que nós criamos aqui há também a necessidade de investir em coisas novas em pastorais que realmente ou grupos ou movimentos que possam enfrentar esses desafios a partir da fé e enfim não só denunciar essas mazelas mas também dizer nós estamos aqui para ajudar para desenvolver para praticar a prática aquela sustentabilidade mas tudo isso feito com ética com os princípios da dignidade respeitados a Amazônia deve se desenvolver em vista dos Amazônidas não em vista do progresso lá fora essas benéceres digamos elas devem contribuir para a melhoria das cidades da educação enfim de políticas públicas que realmente levam em consideração a pessoa humana essa foi a primeira digamos assim a primeira vertente a segunda era a proposta de um projeto de formação inspirado na espiritualidade do segmento de Jesus Cristo que arma sua tenda na Amazônia para levar em consideração o que foi feito em Manaus em 97 e convoca a igreja para assumir o desafio da realidade religiosa eclesial então aí a igreja voltou os olhos digamos para uma coisa mais interna mais dela então a preocupação por exemplo com a iniciação cristã que acho que é uma questão que deve ser trabalhada na igreja de uma forma mais forte a catequese com adultos por exemplo então nesse campo da formação incentivar ou motivar a catequese que tem essa inspiração na iniciação cristã e a catequese com adultos que é central na vida da igreja hoje a evangelização da juventude é uma opção que a igreja tem que fazer cada vez mais exatamente porque é um dos segmentos mais atacados que precisa de apoio de orientação porque os jovens hoje são influenciados pelas drogas prostituição a internet a globalização então não é que desvirtui mas pode levar para um caminho talvez não do Cristo o Cristo tem que estar ali naquele meio também dos jovens é uma inspiração de fé para que as pessoas realmente possam assumir o seu papel na sociedade então tem que ter essa base que não podemos descuidar disso a preocupação com as comunidades eclesiais que hoje não são só as SEB mas são outras formas ou expressões de vida comunitária que aparece aí a formação presbiteral e a formação dos leigos em geral com uma dimensão missionária ministerial ao mesmo tempo missionária hoje se trabalha muito isso devido a influência de Aparecida em 2007 que prega a necessidade da missionariedade e a sustentabilidade que é um problema sério nosso é um nó que a gente não consegue ainda resolver há muitas dioceses ou pré-lasias que se sustentam com a ajuda de fora mas a gente está vendo que essa ajuda diminui diminui cada vez mais então a necessidade da gente implementar um projeto de sustentabilidade econômica aqui na região que possa realmente fortalecer e motivar ainda mais esse trabalho que o próprio documento as próprias conclusões de Santarém pedem na medida que a gente tem necessidade de fortalecer o trabalho pastoral tem necessidade de uma de subsídios de uma sustentabilidade que favoreça isso não podemos descuidar desse aspecto então aí você vê são cinco questões que aparece aqui muito forte novamente volta se a formação seja do clero seja do laicato baseado na catequese da iniciação cristã e da catequese com adultos o fortalecimento das comunidades a necessidade de formar comunidades que tenham uma presença cada vez mais marcante em todas essas realidades seja no mundo urbano seja no mundo rural investir nessa questão do trabalho com a juventude e a sustentabilidade então são cinco pontos que foram escolhidos ali para que a igreja possa dinamizar encaminhar nesses próximos anos e cada diocese ou arquidiocese prelazia vai ficou com que desafio levar isso para as paróquias como é que foi o pós encontro no sentido de como concretizar esse desafio em termos de ações pastorais significativas todas as mensagens que foram transmitidas ao longo do encontro no encerramento do encontro eu lembro lá estava presente o cardeal Dom Cláudio Rumes que é o responsável pela é o presidente da comissão da Amazônia na CNBB para ele para nós foi uma presença muito significativa ter a presença de um cardeal nesse encontro e mesmo não sendo daqui da região mas ele ficou lá o tempo todo discutindo também e dando sugestões a presença dele foi muito importante o secretário da CNBB esteve presente no encontro e os bispos na sua mensagem eles colocavam exatamente isso a igreja ela tem que estar digamos antenada uma antena que capta todas essas realidades e diz e tem um posicionamento como você vê aí no documento de uma igreja samaritana uma igreja solidária com essa realidade uma igreja que é irmã da criação tem preocupação não só com o homem com a realidade humana mas com o mundo ao redor toda a realidade do meio ambiente uma igreja de comunidade uma igreja que tem que reforçar esse aspecto da vivência comunitária enfim uma igreja que está sempre de fato de olhos abertos para essa realidade para poder dizer uma palavra então aí vem a missão uma igreja missionária mesmo uma igreja que tem uma presença assim para e passo uma igreja que tem uma presença ao lado de todas essas realidades humanas que estão aí deixadas ao abandono que como diz o documento de aparecida é como se fosse um lixo uma coisa que se joga fora descartável e aí a igreja tem que estar presente com a missão eu diria acho que o grande desenvolvimento o grande trabalho da igreja é essa dimensão missionária fazer que haja uma diocese missionária paróquia missionária grupos missionários que não que abandonem suas bases ou a sua vivência tradicional mas que tenham uma visão mais para fora ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel que estão aqui na Amazônia é lógico que a missão aponta para outros rumos para outras realidades fora daqui mas a primeira preocupação nossa qual é essa realidade de ovelhas abandonadas povo sem pastor que está aqui debaixo dos nossos olhos que estão aí pedindo a ajuda o apoio a presença da igreja ao seu lado então esse apontar para a missionariedade a solidariedade as comunidades e a realidade ambiental são os focos de preocupação que a igreja terá a partir daqui e com certeza nesse encontro que foi muito bonito e muito significativo os bispos e todos nós estamos de lá muito animados para a concretização dessas propostas quer dizer que a gente pode convocar as pessoas ou convidar as pessoas para estudar esse documento aqui que saiu e meditar eu acho que seria um exercício muito grande nas pastorais nas paróquias um pouco fazer uma leitura acho que no programa de hoje a gente recapitulou bem essa preocupação que não é pontual ela é na verdade sendo sistemática a igreja se preocupa sistematicamente com a mudança dos tempos e também como está falando para o tempo atual para o tempo moderno então realmente foi um grande encontro sem dúvida eu creio que será um marco também de mostrar que a igreja não está só preocupada porque parece que tem um retorno às preocupações internas da vida da igreja mas a igreja tem uma agenda pública também uma agenda social tem um olhar voltado para a realidade que está ao redor e com certeza esse documento essas orientações ou conclusões de Santarém tem um nome interessante memória e compromisso vai ajudar a igreja a realizar sua missão essa vocação e sua missão aqui na região muito bem padre Cidio eu agradeço a sua participação aqui no programa de hoje obrigado por mais uma vez ter vindo aqui sucesso no seu trabalho na pastoral porque o senhor também é assessor pastoral e possivelmente vai aplicar estas questões debatidas no encontro de Santarém para nós porque eu estava aqui pensando como é que foi na cabeça de vocês ir para o encontro olhar que em 40 anos depois houve mudanças mas muitos problemas parecem que continuam quase com a mesma lógica com a mesma tônica com a mesma diversidade com a mesma dificuldade e esperemos que daqui a 40 anos a gente não tenha pelo menos os mesmos problemas do ponto de vista de estrutura que a gente vive na Amazônia eu acho que isso seria um grande progresso e a igreja tem muito a contribuir com a sociedade sem dúvida eu agradeço o convite para estar aqui e digo assim o nosso bispo estava lá deu uma grande contribuição ele celebrou a missa de abertura do encontro o Dom Teodoro também estava lá participou e conheceu um pouco mais a vida da igreja aqui eu creio que através deles da iniciativa deles e da coordenação de pastoral nós podemos aplicar vamos chamar assim essas orientações que vem do documento então a gente aguarde aí os próximos passos que iremos dar aqui agradeço a você que participou do programa de hoje nos acompanhou aí de casa toda semana na verdade nos acompanha no Janela Aberta eu vou pedir aqui para o Padre Cid e dar uma bênção especial para nós uma bênção sacerdotal então pegando um pouco o gancho de Santarém 40 anos atrás o Cristo que aponta para a Amazônia que este Cristo que está presente aqui através da vida da igreja abençoe a todos a todas sobretudo aqueles que fazem a animação da vida pastoral evangelizadora da Amazônia em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém